Então, para a gente ter esse tipo de informação, geralmente são feitas as coletas em campo, quantificação de carbono, feita em geral com analisador elementar do tipo CHN. E para você ter uma ideia da estabilidade do carbono no solo, o que geralmente é estudado são as substâncias úmicas, que são aquela parte, porque quando você tem uma folha que cai no solo, ela tem um processo de degradação, e aí essa degradação ela vai até o estágio de substâncias úmicas, seria o último estágio, seria a parte mais estável do carbono no solo. Então, para a gente ter uma ideia dessa estabilidade, a gente faz essa extração das substâncias úmicas e faz as análises estruturais dessas substâncias úmicas. Isso a gente pode utilizar a ressonância magnética nuclear, ressonância paramagnética eletrônica, ou mesmo técnicas de fluorescência. E nós, lá no laboratório, a gente usa bastante as técnicas de fluorescência. Por quê? Porque durante esse processo de degradação da matéria orgânica, e até chegar no húmus, que é as substâncias úmicas, ocorre uma concentração de estruturas aromáticas nessas substâncias úmicas. E essas estruturas, elas são fluorescentes, né? Então, essa técnica acaba sendo interessante para a gente fazer acompanhamento dessas substâncias no solo, que são as mais estáveis quimicamente. E como é que é a espectroscopia de fluorescência para a gente fazer esse tipo de análise? Bom, você vai lá com a sua substância úmica em solução, você faz uma excitação com determinado comprimento de onda, por exemplo, no ultravioleta, e vai ver um espectro de emissão, tá certo? E aí, conforme você vai modificando a excitação, o comprimento de excitação da fluorescência, esse gráfico de emissão, ele vai também sendo alterado. Então, o ideal é você trabalhar com o espectro 3D de fluorescência, que a gente chama, tridimensional, né? Que você tem a intensidade, o comprimento de onda de excitação e o comprimento de onda de emissão. E aí, então, você monta uma estrutura, uma figura como essa, né? Ou você pode também trabalhar com curvas de nível, né? Só que, quando a gente tem a mistura de substâncias que tem vários floróforos, ou mesmo duas substâncias diferentes com diferentes floróforos, você, para usar essa técnica, às vezes fica um pouco complicado, porque você não consegue entender direito o que é a fluorescência de uma amostra ou de outra, porque as bandas são largas e se sobrepõem, se somam, né? Então, como é que a gente faz para tratar uma situação dessa? A gente usa um método chamado PARAFAC, que é Parallel Factor Analysis, que é, em português, método de análise de fatores paralelos, e basicamente, é como se eu fizesse uma análise de componentes principais para dados de ordem superior. Eu vou decompor aquele espectro de fluorescência nos principais espectros que o compõem, tá? Então, se eu fosse fazer uma animação, então, eu teria aqui meu espectro da mistura de substâncias, né? E aí, então, eu faço diferentes concentrações, diferentes misturas, e aí, então, eu consigo, através do método, conseguir a informação das substâncias que compõem aquela amostra inicial. Bom, isso é ótimo, é muito bom para a gente fazer análise de substâncias úmicas, porque substâncias úmicas é bem esse caso, é uma substância extremamente complexa, com vários tipos de florófilos, porque você vai ter anéis aromáticos, os anéis aromáticos condensados, grupos fenólicos, grupos cíclicos, que vão apresentar fluorescência, e se você quiser saber, fazer algum acompanhamento, alguma dinâmica de como essas estruturas estão se comportando no tempo, você vai conseguir separar os diferentes florófilos e o comportamento deles. E, através do parafaco, você também consegue recuperar individualmente os espectros de emissão e excitação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma análise que nós fizemos de espodossolos da região amazônica. Então, o espodossolo, ele é um tipo interessante de solo que tem na Amazônia, onde a gente tem uma superfície orgânica, com matéria orgânica, aí existe toda uma camada de areia, uma areia branca, e aí, em profundidade, ele volta a acumular carbono. E a gente queria estudar como é que era o comportamento das substâncias únicas aqui no perfil de solos como este. Então, nós fizemos os processos de extração, camada a camada, fazendo todo aquele processo de fracionamento químico e tal. E aí, esse é um espectro individual de uma das camadas. E aí, com o conjunto todo de dados, nós conseguimos avaliar que essas substâncias únicas que a gente estava estudando, basicamente, eram compostas por dois tipos de fluoróforos, que tinham esse padrão de emissão e esse padrão de emissão. E aí, quando a gente vai analisando em profundidade, a gente vê que a forma estrutural das substâncias únicas, ela se transforma no perfil. Você tem o fluoróforo 2, que está relacionado com estruturas mais simples, é mais abundante na superfície, e conforme você vai em profundidade, a complexidade que é atribuída a esse fluoróforo 2, diminui, a fluoróforo 1 aumenta muito. Quer dizer, essas substâncias aqui seriam bem mais umificadas, seriam estruturas mais complexas da matéria orgânica e bem mais estáveis também. Então, só que aí você deve estar se perguntando, poxa, ela veio falar aqui de química verde, de redução de resíduos, e aí eu apresentei todo um trabalho de fluorescência, onde foi lá pegar solo na Amazônia, levei para o laboratório, fizemos o fracionamento químico, geramos um monte de resíduo, e aí tivemos que fazer o parafac, que é um método complexo de análise, e tiramos, tivemos uma informação bonita, que vai na linha de um modelo supramolecular para substâncias únicas, mais a questão da parte de instrumentação para simplificar e para gerar menos resíduo. É possível isso? É possível a gente ter uma informação praticamente similar a essa que a gente usa no laboratório, com uma instrumentação um pouco mais simples? Então, nós fomos atrás disso, de tentar uma instrumentação que eu pudesse ver uma informação similar àquelas que a gente usa em estudos de substâncias únicas, mas que fosse mais rápido. Então, nós pegamos amostras de solo sem tratamento nenhum, só limpamos, aplicamos uma pressão, fizemos pastilhas de solo, e utilizamos a fluorescência induzida por laser. E aí, o que nós fizemos? Nós aproveitamos o conhecimento que a gente tinha das substâncias únicas em solução, e escolhemos qual seria o comprimento de onda ideal para a gente estar mais ressonante com a emissão das substâncias únicas. E fizemos essa excitação. E aí, então, nós observamos que o solo, ele floresce, ele emite luz quando é excitado nesse comprimento de onda, sem precisar fazer fracionamento nenhum. E aí, o que nós fizemos? Bom, se eu tenho um solo que emite luz, emite fluorescência, muita fluorescência, e tem baixo carbono, então significa que ele é rico em estruturas do tipo anel aromático. Se ele é um solo que ele emite pouca fluorescência e eu tenho muito carbono, então ele é um solo mais com estruturas alifáticas ou estruturas de carbono que não são fluorescentes, né? Devem ser menos umificadas. E aí, então, a gente definiu o índice de umificação que se correlaciona muito bem com o índice de umificação que a gente extrai da técnica de fluorescência quando a gente faz todo o processo de extração química. Então, a gente conseguiu em termos metodológicos uma metodologia bem mais rápida, sem geração de resíduo, chegar numa análise que dá um resultado similar. É claro que a riqueza que a gente tem quando faz a espectroscopia de fluorescência em termos acadêmicos é maior. Mas, para o cientista do solo que está querendo apenas um indicador de estabilidade do carbono, um indicador de estrutura de substância única, isso é uma medida bastante rápida. E aí, então, nós partimos para o segundo passo. A gente tinha a metodologia, a gente foi para o desenvolvimento da instrumentação. É possível montar um sistema mais portátil que agilize? Então, aqui é um sisteminha que a gente montou para fazer as medidas de fluorescência de solo com o intuito de mais para frente virar um sistema que possa ir a campo. Então, é rapidamente eu faço a pastilha de solo, ele ilumina o solo, mede a fluorescência do solo e aí se eu tenho o valor do carbono a medida terminou. Então, é um indicador extremamente rápido que tem uma correlação muito alta com a parte de fluorescência de substâncias únicas. Então, aquilo que a gente achava a princípio que era um sonho de não ter mais que fazer esse transporte de material e fazer o funcionamento, ele agora pode ser que se torne uma realidade e a gente consiga ir para um sistema similar que possa fazer esse tipo de análise em campo. Bom, então, de leafs em solos era isso que eu tinha para falar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre essa outra técnica que a gente também utiliza muito para análise de solos, que é o Laser Induced Breakdown Spectroscopy, que é uma espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser. e, basicamente, o que consiste essa técnica? Eu vou ter um laser de alta energia, eu focalizo esse laser na amostra, né, e, instantaneamente, a interação desse laser com a matéria gera um aquecimento intenso e há uma ruptura das moléculas aqui, na superfície, e você começa a ejetar um vapor, né, de íons, de elétrons e você atinge, nesse momento, na escala de nanosegundos, temperaturas extremamente altas, né, que formam plasma. Essas temperaturas chegam a ser, dependendo do teu laser que você está usando, da ordem de 50 a 100 mil kelvins, né. Só para ter uma ideia, isso é quase da ordem da temperatura da superfície do sol. Aí, então, nos primeiros nanosegundos desse plasma, né, você vai ter uma emissão no contínuo, grande, você tem partículas carregadas ali, né, que vão estar gerando essa emissão, mas, alguns microsegundos depois, você começa a observar a emissão mais discretizada dos elementos que compõem a sua amostra. e aí, então, nesse momento, é interessante porque a assinatura espectral de emissão desses elementos que tem na amostra, é possível você ver a composição elementar da sua amostra, né, e depois de alguns microsegundos, esse plasma esfria e desaparece. então, aqui, né, cada elemento tendo a sua assinatura espectral e, então, no momento que você faz a formação do plasma, você começa a ter a identificação desses elementos que compõem a sua amostra. A instrumentação básica de um sistema LIBIS é composta por um laser de alta energia, uma lente que vai focalizar aqui sobre a sua amostra, né, e você vai ter lentes, né, um sistema ótico que vai coletar esse plasma, o sinal desse plasma e enviar para um monocromador de alta resolução. Aqui você, após a decomposição da luz, você envia para um detetor do tipo ICCD e tem aqui um controlador de delay, um gerador de delay que vai controlar os eventos na escala de tempo, né, então esse controlador ele vai fazer o disparo do laser aguardar um tempo para o plasma esfriar e aí então você vai coletar o sinal. Basicamente o que você vê é um espectro desse tipo, né, onde você tem as intensidades e os comprimentos de onda. Aqui é só um exemplo do nosso sistema em funcionamento, então o laser você não vê, é um laser no infravermelho e você só está vendo o plasma se formar sobre a pastilha de solo são eventos bastante rápidos é uma medida bastante rápida. E aí E aí o